Houve uma grande movimentação, um grande esforço dos deputados do PSL que se posicionaram prontamente pedindo nominal nas votações e isso expôs o que cada deputado pensa, o que cada deputado desejava. Nós perdemos na nominal para o aumento do fundo, porém, diante da pressão, diante da exposição, diante de cada um tendo que se posicionar, houve um acordo e aí nós ganhamos no bom senso, onde prevaleceu e não vai haver o aumento do fundo. O nosso relatório segue sem esse aumento. Graças a Deus, a população do Brasil merece, nossos cidadãos merecem essas e outras medidas.